Música É isso aí, eu tô recebendo o título do TNT né, que eu tenho que tirar o chapéu aí também pro pessoal, campeão do Superbike Series aí do Pirelli Mas graças a Deus esse ano deu tudo certo pra mim, eu me foquei no campeonato do TNT na pró-estriante Tive um ano muito importante em desenvolvimento de moto, fisicamente, psicologicamente, tudo E graças a Deus deu tudo certo, essa última etapa aí eu sabia que eu tinha uma moto perfeita, não digo, mas muito acertada Suspensão nova, tudo E deu no que deu aí, deu uma briga legal pro Danilo Andrique aí, campeão, sem comentários Fui por cima dele Satisfeito com o meu estado, tô voltando de uma queda do Rio de Janeiro ainda, não tô 100%, mas deu tudo que eu podia Queria agradecer minha equipe, ao Boi, principalmente pra ele, pra equipe inteira, que sem eles eu não parei aqui hoje Vamos para os patrocinadores e parabenizar todo mundo aqui, principalmente os triantes Que ano que vem a gente vai dar um trabalho aí pros profissionais que estão muito, estão evoluindo muito Acho que o ano foi bom pra todo mundo e o campeonato é excelente, eu tenho que falar Acho que vai prometer ainda mais pro ano que vem Tô bem satisfeito, assim como pelo Zine, eu também tô voltando de uma fratura Tô fora de forma, isso pra mim foi nítido Mas o mais importante é que terminamos o campeonato bem Queria parabenizar o Pretel, pelo Zine O desenvolvimento da categoria foi muito significante Agradecer a todos os patrocinadores, minha família que sempre me apoiou e a equipe Target Race Satisfeito, eu tô vindo de uma queda, três etapas fora É minha estreia na categoria Superbike Estreante, Pro Estreante Gostei muito da moto e ano que vem acho que vou subir de categoria Vou pra Pro Estreante E a corrida foi boa, escorregou bastante, tava muito, o asfalto tava muito quente Mas gostei, gostei e ano que vem vamos pra mil Queria agradecer aos meus patrocinadores, a Moto Neal, a TNT, ao Fernando que me ajudou bastante esse ano E vamos pra próximo ano, próxima temporada e é isso aí, valeu Em primeiro lugar eu queria agradecer a Deus, né, por estar conseguindo participar aqui desse campeonato Que só tem fera E meu patrocinador, eu tenho uma pessoa que me ajuda, um pouco, né, eu tenho poucos patrocinadores É a Labrides Química, que é uma das pessoas que me ajuda A Solo Moto, que também prepara a minha moto E dizer que pra mim foi muito bom, eu consegui participar de todas as etapas Com recurso bem escasso, né, mas consegui participar de todas Aqui só tem fera, só, só, pessoas renomadas, cara que anda junto com os fronteiros, né, da categoria pró E o ano que vem, vamos ver se a gente consegue aí algum patrocínio Pra poder investir um pouquinho mais no equipamento Investir também no treinamento, que eu acho que treinamento faz muita diferença, né, então Mas eu tô satisfeito em estar aqui participando Só o fato de estar aqui, eu andava na rua, fazia muitas loucuras na rua E agora tô aqui, no campeonato, conseguindo andar próximo dos ponteiros Então, só de estar aqui, eu já agradeço muito a Deus E é isso aí, vamos pro ano que vem aí pro pró aí, vamos aprender mais